Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. A confiança na indústria deve atingir o maior nível em três anos. A previsão é da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. A repórter Luana Karen tem mais detalhes para a gente ao vivo. Olá, Luana, boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto, boa tarde novamente. Boa tarde também a todos que nos assistem. Pois é, o índice de confiança da indústria medido pela Fundação Getúlio Vargas indicou avanço de 1,2 ponto em maio em relação a abril. Caso esse número seja confirmado, a confiança vai chegar aos 92,4 pontos, nível mais alto desde abril de 2014. De acordo com o levantamento, a continuidade do avanço da confiança é resultado da atual situação econômica do país e das boas perspectivas para os próximos meses. Para a prévia de maio, foram consultadas 781 empresas entre os dias 2 e 17 deste mês. O resultado final da pesquisa vai ser divulgado na próxima segunda-feira, dia 29. Voltamos com você, Roberto. Está muito bom, Luana. Obrigado por mais essas informações. E o mercado financeiro mantém o otimismo e a estimativa da inflação oficial continua abaixo de 4% este ano. De acordo com o boletim Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, a expectativa para o IPCA agora é de 3,92% em 2017. Ou seja, ficou bem abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. É a décima primeira vez seguida que a projeção é reduzida. E para o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, a estimativa é de crescimento de 0,5%. O mercado financeiro deixou inalterada também a previsão para a taxa básica de juros da economia, a Selic, que está em 8,5%. Os balões, que são símbolos das festas juninas no Brasil, representam perigo para a vida e também para o meio ambiente. Eles podem causar grandes incêndios e até mesmo acidentes com aeronaves. As festas juninas estão chegando, enquanto para uns é tempo de comemoração, para outros motivo de preocupação, porque elas trazem a tradição de iluminar o céu com balões coloridos. Mas por trás disso, um perigo que deixa bombeiros e pilotos de avião em alerta. Um balão pode provocar acidentes graves e até mesmo a queda de uma aeronave, além de danos ao meio ambiente. Nós temos registros de balões com 40, 50 metros de altura, capazes de carregar uma carga de fogos de uma tonelada e meia. Então, imagine a força de impacto que um balão carregando uma carga dessa pode gerar em uma aeronave que está voando a 430, 450 km por hora. O corpo de bombeiros alerta a população quanto aos riscos de incêndios florestais provocados pela prática de soltar balões, principalmente nesta época, próximo às festas juninas, que também é o período da estiagem, que vai de maio a outubro. A combinação de baixa umidade relativa do ar e alta temperatura provoca o ressecamento da vegetação, o que contribui para combustão e propagação do fogo nas matas. Um balão desse pode acabar gerando um grande incêndio florestal, o que prejudica a saúde, principalmente de crianças e de pessoas mais idosas, com problemas respiratórios. Então, é nessa época que os hospitais começam a ficar cheios por conta da baixa umidade, por conta da poluição. E lembrando que soltar esse tipo de balões é crime, pela lei de crimes ambientais, então a 9.605. Esse é o artigo 42 prevê isso como crime, podendo ter detenção e multa, detenção ou multa. E olha só, de acordo com o Copo de Bombeiros, nesta época do ano, são registrados em média 600 incêndios por mês, causados pelos balões. Os bombeiros e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, pedem que a população denuncie essa prática pelos telefones 190 e 193, ou então pelo site do CENIPA na internet. Parte da história naval brasileira disponível online. A partir do dia 9 de junho, o acervo do Museu Nacional do Mar, de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, estará disponível para quem quer embarcar em um novo portal. Vamos então conhecê-lo. Mais de 800 obras raras do patrimônio naval do país disponíveis na internet. É o portal Barcos do Brasil, que traz documentos importantes da história naval, como livros, plantas, cartas náuticas e manuscritos, alguns que remontam ao período da colonização do país. Material sobre modelismo, pesca, folclore e descrições de viagens também estão no site. Para a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que financiou o projeto, o novo portal vai preservar, valorizar e também difundir o patrimônio naval brasileiro. São obras que não se encontram mais nas prateleiras, nas livrarias, estão pouco nos cegos, são realmente garimpos que fizemos há algum dos anos e que hoje estão disponíveis para quem quiser consultar qualquer pesquisador do Brasil ou do exterior, vai conseguir acessar esse material. Nós ficamos por aqui e voltaremos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho